Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifica o nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Aleluia, Diga o que João Batista disse E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Oh, Deus Cante Liga no santo Oh, no santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta Em Tua presença Oh, então adora o nome Dele Vai, querido Oh, liga Tua voz Isso, adora E adora, adora Oh, oh Te adoramos, Senhor Oh, yeah Senhor da nossa vida Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Cante Diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me dá Ai, Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença É o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer O santo, o santo dos santos Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Aleluia 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 Deixe o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido A música chamada adorando a Deus Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Minha canção Minha canção E o meu louvor Tu és Tu és Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Se a tempestade me alcançar E me faz a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre a sangue E a igreja E a igreja E o meu Deus da Tua salvação, querido Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor, querido Te declaro Aleluia 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 Se o mar Se o mar me submertir na Tua mão Me traz a cora pra respirar E me faz andar sobre as asas Tu és Senhor Tu és o Deus a minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu vovô Nossa querida Deixa eu dizer algo pra você, minha amada Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade, é uma certeza, querido É uma certeza A mão dele vai te trazer à tona pra respirar Em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que está longe E aí pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Ô fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele Nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente Das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você Passar esses dias de quarentena De pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer Deus está aí agora com você Dentro da sua casa Deus está com você Talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família agora Em você que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dele E ele vai te trazer a tona Para respirar em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém? Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Me sumergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo Aleluia 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 Nenhuma das boas palavras Que o Senhor liberou O cálion por terra Todas se cumpriram Simone Amém 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 Mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar, posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem muda por mim, seus planos não podem ser busados. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus por isso. Obrigado, Liga Às vezes você fica a dizer Meu Deus, até quando vou viver assim? As lutas parecem não ter fim Assim não dá pra suportar E você pensa em desistir Mas Deus está a lhe dizer Não temas, eu vou lhe socorrer Confia em Deus Porque só Ele tem poder Sua palavra diz que tudo é possível Eu há o que crer A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória Não deixe seu rosto transparecer Tanta angústia e sofrer Cante um hino de louvor Cante um hino de louvor Se alegra no Senhor E na força do Seu poder Não pense que Deus lhe esqueceu Ele jamais esquece um filho seu Deus lhe ama E podes nisso acreditar E podes nisso acreditar Ele entra com você nessa batalha Pra ganhar A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória E tome posse da sua vida vaiçar Uuuu... Uuuu... E tome-é-é-é-é-é-é-é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei Te louvarei Não importam mais circunstâncias Adorarei somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Aleluia Ensina-me a sentir Teu coração Jesus, quero ouvir Teu respirar Tirar Teu fôlego com minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me 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 Cura-me 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 Unge-me Unge-me Toca-me 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 Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Toca-me Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Senhor Toca-me Cura-me 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 Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me, Senhor Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me, Senhor Toca-me, toca Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Seu desejo é o nosso coração, Senhor Nós queremos mais Nós queremos mais, Senhor Hermano, Senhor, a este lugar de comunhão contigo, meu Deus Render a Ti Adoração E derramar Meu ser É o que meu coração Deseja toda manhã Te imaginar Te imaginar É me inspirar É me inspirar Pra Te dizer Que sou apaixonado Cada vez mais Por Ti Senhor, Tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Peça isso, querido Peça isso Peça isso Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade Contigo ó Senhor, leva-me além, leva-me além, eu quero, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, ó Deus, nós unimos a nossa voz, no mundo inteiro, declarando isso ao Senhor, ó Deus, o grande que é nosso, render a ti, render a ti, adoração, e derramar, meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã, vou te imaginar, te imaginar, é me inspirar, pra te dizer, estou apaixonado, cada vez mais, por ti, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso, Peça, peça isso a Ele, leva-me Senhor, leva-me além, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo, ao nível mais profundo, de intimidade contigo ó Senhor, Senhor, leva-me além, leva-me além, leva-me além, Diga ao nível, ao nível, ao nível mais profundo De intimidade contigo, é o que nós queremos É o que nós queremos, leva-nos lá Leva-me além, eu quero Leva-me além, a montanha mais alta do que eu E a minha vida flua mais da tua unção Mais do teu poder Havia uma barreira, querido Havia uma separação entre nós e Deus Um véu que foi colocado por causa do nosso pecado Por causa do erro de Adão Foi estabelecida uma barreira entre nós e Deus Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele Foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira entre nós e Deus Mas o desejo de Deus sempre foi Nos levar além, a um nível de intimidade profundo Tanto que Ele, no Seu plano perfeito, envia Jesus Do céu pra terra Durante três anos, nos ensina Começa a implantar e pregar o reino de Deus Jesus morre Jesus ressuscita E a Bíblia fala que Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus Nos foi aberto novamente esse caminho Diante do Pai E isso passa por Jesus Jesus é o caminho que vai nos levar além Jesus é o caminho que vai nos levar à presença do Pai Se você deseja mais de Deus Se você deseja mais de Deus Jesus é o caminho que vai nos levar à presença do Pai Jesus é o caminho que vai nos levar ao Pai Senhor Leva-me Eu quero Leva-me Eu quero Leva-me 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 Que a minha vida flua mais Que a minha vida flua mais Da Tua unção Mais do Teu poder Mais do Teu poder Quero ir além Do Teu poder Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja A prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível 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 Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, só parece. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus impossível não desistiu de mim. Então cante, diga. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai afagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel! Ele vai cumprir na tua vida, creio! O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte, Ele vai cumprir na tua vida. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até... Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até... Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até... Perdi-se Indecididor Cante! Os quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel E eu O meu Deus nunca Eu sei que Chegará Minha vez Minha Sorte Ele Me fará Dia a dia Declare Diga O meu Deus Ele nunca falhará O meu Deus Ele nunca falhará Eu sei que Chegará Minha vez Minha Sorte Ele Me fará Dia a dia Declare Levante as suas mãos Seja de onde você for Eu creio que há algo de Deus sobre a tua vida E você precisa declarar sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Aleluia Eu creio Eu tenho a marca Aleluia Que Ele me fez Eu tenho a marca Creia 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 querido Cante com autoridade Eu tenho Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho É a marca do sangue O sangue de Jesus sobre a tua vida Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo O selo Yeah A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir eu Cante Pois quem me prometeu É fiel É fiel Erga as suas mãos ao Senhor Cante O meu O meu Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele 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 Nunca falhará Diante Cante Declare O meu 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 Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele Ele Nunca falhará Diante dos meus Olhos Oh Receba essa palavra De Deus Ele está mudando A tua sorte Os meus caminhos Estão sendo aplanados Pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa É algo da promessa De Deus A tua vida É algo da promessa De Deus Oh Yeah Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Se você permanecer fiel ao Senhor Todas as promessas que Ele te fez Vão se cumprir Porque ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu Prazer Ah, Deus, sempre foi pela Tua presença, Senhor Sejam todos os meus dias sempre pela Tua presença Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Mas tem Tua presença É o meu prazer Quero entrar em Tua presença Esconder em Ti, Senhor Me esconder em Ti, Senhor E ser a chave Por Teus olhos, Deus E ser a chave E ser a chave E ser a chave No santo dos santos A fumaça me esconder A fumaça me esconder Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas Debaixo de Tuas asas Tua presença 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 É a Tua presença e é tudo o que eu quero. No santo dos santos a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Vem aqui a terra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto